Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a Tutoriais Faça Você Mesmo! Hoje eu vou mostrar um truque para crianças que é muito legal. Ele é bem divertido de fazer e você pode fazer com seus amigos e familiares. Bom, aqui eu tenho 6 mais 4, que é igual a 4. Só que, bom, aqui não está correto esse cálculo. 6 mais 4, na verdade, é 10. Então, a gente tem que acertar essa matemática aqui. Se a gente tirar um desses fósforos, o cálculo vai estar correto. Bom, aqui tem o 6 mais o 4, que é igual a 4. E se a gente tirar um, vai ficar 5 mais 4 é igual a 4. Então, ainda está errado. Bom, se você descobrir antes de eu falar o resultado, comenta lá embaixo, que eu vou querer saber quem conseguiu adivinhar o resultado antes. Bom, 6 mais 4 é igual a 10. Se a gente mudar esse fósforo, ele fica com 11, que ainda está errado. E a gente só pode mudar um dos fósforos. Eu vou dar mais uns 10 segundos para vocês pensarem. Bom, a resposta é o seguinte. Bom, fica 8 menos 4, que é igual a 4. E agora, a matemática está correta. Bom, eu gosto muito desses truques, eu espero que vocês também gostem. É bem divertido e você fica quebrando a cabeça para tentar adivinhar como acertar. E façam com seus amigos, com seus familiares. E comenta lá se vocês conseguiram adivinhar ou se alguém que vocês conhecem conseguiu adivinhar antes. Obrigada por assistir o tutorial e faça você mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no meu canal e se inscreva. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Não esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!